Boa noite a todos. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito das Startups, IBD Startups, eu saúdo a todos os que nos assistem e que nos assistirão posteriormente. E, primeiramente, eu gostaria de salientar que o Instituto Brasileiro de Direito das Startups foi fundado buscando encontrar soluções para os principais problemas no âmbito jurídico enfrentado pelas empresas inovadoras. Nesse contexto, o Instituto tem realizado alguns webinars tratando de questões de extrema relevância para esse segmento. E, no dia de hoje, o tema do nosso webinar vai ser Law and Economics e Teoria dos Jogos na Prática. Cabe lembrar, também a importância do tema, que nada menos que 11 estudiosos da Teoria dos Jogos já receberam o Prêmio Nobel por esses estudos. E, para tratar do assunto, nós temos hoje dois convidados que são especialistas no assunto. O Cristiano Carvalho, que é livre docente pela USP e pós-doutor em Berkeley e sócio do Carvalho Machado Team Advogados. E o Bradson Camelo, que é procurador do Tribunal de Contas da Paraíba, formado em Direito e Economia, não Law and Economics, mas em Direito e Economia, duas graduações, e atualmente é mestrando em Políticas Públicas na Universidade de Chicago. Eu passo a palavra, então, para os nossos convidados e, se o Cristiano ou o Bradson quiserem, fazer uma introdução a respeito do tema para nós iniciarmos os debates. Fique à vontade. Maravilha. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite do Fábio Tomkowski, cumprimentar o Bradson Camelo, cumprimentar todos que estão nos vendo aí no canal do YouTube. É um prazer estar aqui. E o convite do Fábio muito me honra. Conheço o Fábio há muitos anos. Estive na sua banca de mestrado há mais de cinco anos, onde foi brilhante na sua defesa, na sua dissertação, tratando de Law and Economics também, mas mais especificamente Direito Tributário e Heurísticas, livro que já virou um clássico e que eu tenho comigo aqui na minha biblioteca, inclusive. E também cumprimentar o Bradson Camelo, que é um amigo de longuíssima data, que espera em Direito à Economia, em Teoria dos Jogos. É real, porque ele, além de jurista, ele é economista também. E está em nada menos que na Universidade de Chicago agora, fazendo mestrado aí, com todos os grandes nomes aí da área. Então, é realmente uma honra estar aqui nesse evento, junto com pessoas aí como o Fábio e o Bradson, tão preparados. O Fábio, que inclusive é tão jovem, já é doutor pela USP. Juiz do Tite também, né, Fábio? Sim, juiz do Tite. E advogado também, então... E advogado. Grandes conquistas em tão pouco tempo, tão jovem. Mas o tema de hoje, Lona Econômica e Teoria dos Jogos na Prática, é um tema que, obviamente, eu sou suspeito para falar. Eu venho estudando isso há... Olha, difícil até, mais de 15 anos no mínimo, mas talvez quase 20 anos. O tempo passa rápido, né? Quando a gente vê, os anos passaram voando. E é um tema que foi objeto da minha tese de livre docência há nove anos, e que eu venho estudando desde então. E é um tema que vem ganhando relevância de forma impressionante nos últimos anos. Quando nós começamos esse movimento, na primeira metade dos anos 2000, ou seja, mais de 15 anos atrás, havia um pequeno grupo de estudiosos, tanto do direito quanto da economia, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Nós fundamos, na época, o IDERS, Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, em 2004, o primeiro instituto dedicado ao tema no Brasil. De lá para cá vieram congressos, veio a criação da BDE, que é a Associação Brasileira de Direito e Economia, em 2007. Vieram publicações, vieram teses de mestrado, de doutorado. E isso, como não poderia deixar de ser, chegou nos julgadores também, que é o mais interessante. Nós temos aí decisões de primeira, de segunda instância, nos tribunais estaduais, nos tribunais federais e nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF, aplicando o direito à economia ou análise econômica do direito. E, dentro desse contexto, a própria teoria dos jogos também. Então, é algo que realmente veio para ficar de forma consistente e crescente, cada vez mais presente para os operadores do direito. Então, é algo que realmente é muito gratificante para quem ajudou a iniciar o movimento, como eu, e outros amigos, inclusive o Bratson. Então, é uma satisfação poder falar sobre isso. E acho que essa introdução é basicamente para dizer um pouquinho da importância dessa linha de pensamento de ferramental para a análise do fenômeno jurídico. Fábio, o microfone está mudo. Agora acho que deu. A launa econômica tem bastante relevância também, porque ela não só tem o caráter de dar uma maior racionalidade e prever as próprias consequências das decisões e da implementação de leis políticas públicas, como visa tornar essas leis políticas públicas, por exemplo, mais eficientes, né? E com maior observância, uma vez que se conhece cada vez mais o comportamento humano, como reagem a incentivos, porque seres humanos são sempre movidos a incentivos. Como o Cristiano e o Bratson falaram numa outra live para estarem nos assistindo aqui nesse exato momento, muitos tiveram que abrir mão de estar assistindo Netflix ou de estar assistindo outro programa, né? E sabendo que os seres humanos não são estatus, assim, eles reagem sempre a incentivos, né? E saber como funcionam esses incentivos e como torná-los, tornar as leis mais eficazes é um dos objetivos da Launa Econômica, que tem algumas vertentes, por exemplo, a Behavioral Law and Economics, que eu apliquei o direito tributário na minha dissertação de mestrado, que o Cristiano Carvalho participou da banca e com certeza contribuiu muito. Na verdade, o livro dele foi uma das inspirações, uma das principais biografias utilizadas na minha dissertação, né? Só que eu utilizei especificamente a Behavioral Law and Economics e eu até, se fosse escrever uma nova edição desse livro, que eu talvez escreva em breve, se der tudo certo, eu faria algumas considerações, alguns esclarecimentos maiores, né? Por exemplo, a Behavioral Law and Economics, ela não veio refutar a teoria clássica da Law and Economics, ela veio mostrar que, assim, em alguns momentos, o ser humano não é tão racional assim, apesar de, na maior parte dos momentos, nós sermos racionais e agirmos com base em incentivos específicos, né? E a Behavioral Law and Economics veio tentar, acredito eu, lapidar alguns pontos e algumas questões específicas. É um ajuste fino, né, Pablo? Isso, exatamente. Um ajuste fino, em consonância com a teoria clássica da Law and Economics. E... Bradson, quer falar alguma coisa? Pode falar, Bradson. Tá, ia fazer a introdução também. Agradecer o convite, você, Fábio. Estou conhecendo agora, mas, sem dúvida, já ouvi falar muito bem, tanto por Luciano Jung como pelo Cristiano Carvalho. E qualquer indicação do meu amigo Cristiano já é meu amigo por tabela. Conheço o Cristiano há mais de 10 anos. Não é bom ser muito exato, Cristiano, porque aí a gente entrega a nossa idade. Até aproveitar para fazer um pequeno disclaimer, eu e Cristiano temos um projeto de livro que está andando, está para sair, que é sobre teoria dos jogos e direito tributário. Então, estamos envolvidos diretamente com o tema de teoria dos jogos e direito e análise econômica. Como ninguém ganha dinheiro com um livro no Brasil, ao menos não no mundo jurídico, tirando aqueles livros para concurso, o nosso objetivo é somente porque a gente gosta do tema e é um tema extremamente promissor. E aí, seguindo nessa linha, só para, como você tinha sugerido antes, Fábio, e talvez algum dos nossos espectadores não conheçam bem o que é teoria dos jogos, só para, antes de avançarmos um pouco mais no assunto, uma explicação extremamente básica, inicial, sobre o que seria teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela tem um fundamento extremamente matemático, a lógica é toda matemática, mas ela se aplica a qualquer relação social em que a interação entre os agentes, entre os jogadores, interfere na conduta do outro. Então, quais são os elementos essenciais da teoria dos jogos, de um jogo? Um jogo, ele tem que ter pelo menos dois jogadores, dois ou mais jogadores, cada um dos jogadores tem suas estratégias e tem um objetivo. Ou seja, é extremamente vago, praticamente tudo, praticamente todas as relações, elas podem ser descritas como um jogo. E aí, o que é que a matemática faz? A matemática pega essas relações e expressa de um modo numérico, de um modo formal. Não significa que é uma expressão perfeita, é como em economia se faz um modelo. E o modelo, eu gosto muito de um texto, eu estava discutindo um dia desse com o Cristiano, é um pequeno texto de Jorge Luiz Borges, onde ele explica a formalidade das ciências, como os modelos servem para expressar a realidade. Os modelos matemáticos na teoria dos jogos, ela não é uma foto perfeita da realidade, ela é como um mapa. E um mapa, ele não é do tamanho da cidade, ele é apenas uma redução, uma simplificação de todas aquelas variáveis para demonstrar o que seria uma cidade, um país. Então, o mapa, ele é uma simplificação da realidade. Da mesma forma, o modelo científico e o modelo matemático, ele é uma simplificação. Então, o que a teoria dos jogos faz? Se utiliza desses modelos para explicar a realidade e facilitar a tomada de decisão dos agentes. Então, acima de tudo, até usar uma expressão muito usada atualmente, a teoria dos jogos para o mundo jurídico, ela pode dar alguns insights muito interessantes, pode criar um mindset estratégico, uma forma de pensar estratégica para a tomada de decisões. Então, esse é o grande benefício que a teoria dos jogos pode trazer. Óbvio, você não precisa entender detalhes de álgebra linear, de análise real para descrever um jogo. Pode ser um jogo descrito meramente com palavras. A matemática é uma das formas de se expressar e o berço da teoria dos jogos é um berço matemático, mas, como o Fábio falou, existem mais de dez ganhadores do prêmio Nobel que se especializaram nisso. Alguns são matemáticos, outros tantos são economistas, mas a lógica é uma lógica social, não é uma lógica puramente matemática. Então, a teoria dos jogos vem avançando bastante em ciências políticas, em economia, em direito existem pouquíssimos avanços, mas a lógica se aplica da mesma forma. Então, o que a teoria dos jogos pode trazer de benefício para o direito é uma forma estratégica de pensar, de elaborar o raciocínio e facilitar, isso facilita de certa forma na tomada de decisões. Não significa que se você sabe a teoria dos jogos, você vai ser o melhor jogador. Da mesma forma que a estratégia de um esporte, por exemplo, futebol americano, não sei se para quem assiste futebol americano, os técnicos têm aqueles livros cheios de estratégia, é o playbook. Se você sabe decorar todas as estratégias, não significa que você vai ganhar o jogo, mas significa que você vai tomar decisões de modo mais elaborado, de modo mais pensado. Não significa que vai dar certo, mas em média ela vai ajudar muito você a tomar as suas decisões. E aí tem um grande exemplo que é o Cristiano, que é um grande advogado tributarista, que em toda sua vida cotidiana de sucesso, de extremo sucesso profissional, ele usa a lógica da teoria dos jogos, a lógica para a tomada de decisões e, como pode ser visto, é uma lógica de sucesso. Então, resumidamente, a ideia geral da teoria dos jogos é isso, é estruturar, dar elementos para a tomada de decisões de modo mais objetivo. não significa que se você sabe você vai ser sempre o ganhador dos jogos. Não significa. Exatamente. Só assim, fazendo um complemento ao que o Bradson falou, até para ninguém roubar o nosso título, né, Bradson? Então, eu falo aqui ao vivo. O título do nosso livro será O Tributarista Estratégico. Já estamos falando de estratégia, a teoria dos jogos é estratégia. Só que, às vezes, as pessoas pensam que estratégia é algo complexo, normalmente pensam que necessariamente envolve um conflito, que envolve, por exemplo, uma situação de guerra ou de batalha ou de um jogo, por exemplo, esportivo. Na verdade, estratégia, em termos essenciais, é algo bem mais simples. É apenas você agir levando em conta como as pessoas com as quais você está interagindo reagirão à situação. ou seja, uma interdependência entre os agentes ou jogadores. Então, basicamente, é isso. Se eu estou falando com alguém e estou preocupado ou estou interagindo com alguém, pode ser uma plateia numa palestra, pode ser um cliente numa reunião de negócios, pode ser um juiz num julgamento, e eu estou me preocupando como ele está reagindo ao que eu estou fazendo e eu estou adaptando o meu comportamento a isso, eu estou agindo estrategicamente. Basicamente, é isso. E aí, nesse aspecto, sua linha de estudo, o Fábio, tem tudo a ver, porque a análise comportamental muitas vezes serve de subsídio, porque boa parte dos jogos, praticamente todos os jogos, todas as relações, são relações repetitivas, que se prolongam, se repetem ao longo do tempo. e aí os jogadores, eles aprendem com o histórico do jogo, é o que em teoria dos jogos chama do aprendizado histórico, que é a linha ou comportamental ou baesiana, que é o jogador aprende com o jogo anterior e muda seu comportamento no futuro. Então, se eu sei que o juiz, no caso específico do que o Cristiano falou, se eu sei que você, Fábio, como juiz lá do Tite, tem um comportamento padrão com determinada ação, eu vou mudar, eu posso, não é que eu vou, eu posso considerar essa informação histórica, porque eu vi todas as suas decisões serem num sentido, e eu posso elaborar minha peça, ou elaborar minha estratégia com base nessa informação anterior. Então, como você muito bem falou, a análise comportamental, ela não rompe completamente com a racionalidade, não quer dizer que os seres humanos, que os agentes são absolutamente irracionais e agem como se fossem animais. Até no mundo animal você encontra algum tipo de racionalidade. O que quer dizer é que a racionalidade muitas vezes ela não é capaz de ser prevista. Às vezes as pessoas não conseguem prever como vai ser a racionalidade, o modelo é muito simplificado, e não é capaz de prever. e aí essa é a grande vantagem de um jogo repetitivo, é essa capacidade de aprendizagem do jogador e adaptar suas estratégias. Então, acho que essa é uma sacada muito interessante que é muito usada na teoria dos jogos, tanto em termos formais e só para terminar a ilustração inicial, a teoria dos jogos tem uma parte muito formal, muito matematizada, mas tem uma parte também muito prática, como o Cristiano disse. Então, às vezes a gente vai abordar aqui nessa conversa um lado um pouco mais formal, outras vezes vai ser algo mais informal mesmo, como o Cristiano disse, que às vezes até pode decepcionar o espectador ou o leitor que acha que vai encontrar a grande teoria de resolver todos os jogos da vida dele. Infelizmente, adoraria que fosse, mas não é assim. o que é possível é dar uma visão mais estruturada que é toda a base da teoria dos jogos. Desculpa, toda a base do Law and Economics, da análise econômica. Você vai fundamentar, criar uma expectativa com base num comportamento racional e tomar gestões futuras. E aí, nesse aspecto, Fábio, até queria trazer aqui algumas, já que o tema dessa nossa conversa é direito, análise econômica do direito e teoria dos jogos na prática, trazer alguns exemplos de alguns jogos que são jogos clássicos que a gente tem em economia. E aí, o primeiro, talvez mais famoso jogo que a gente pode trazer, ele está descrito lá por Rousseau num livro que tem mais de 300 anos, que é quando ele está fundamentando a lógica dele, não é no livro do contrato social, é no outro dos fundamentos morais, mas é quando ele está fundamentando a lógica de agrupamento, da cooperação entre as pessoas. Esse jogo é conhecido como Caça ao Servo. Caça ao Servo, é, estava tentando lembrar como era em português, Caça ao Servo, que é dois jogadores, eles saem para caçar, e aí eles têm duas opções de estratégia, ou eles procuram um servo, que é um animal de porte maior, que daria para alimentar muito bem suas famílias, só que eles não conseguem matar sozinhos, e ele precisaria do apoio do outro jogador, do outro caçador. E eles têm outra opção de focarem a sua caça e pegarem uma lebra, um coelho. Qual o problema? Se um deles buscar o Servo e o outro o coelho, o que tentou o coelho ganha o coelho, e o que tentou o servo sai sem nada. Então, eles precisam se coordenar para que ambos busquem o servo ao invés do coelho. Esse é um jogo muito simples, mas ele ilustra como sendo a formação básica da sociedade e isso. Os jogadores, a sociedade, no caso, não são dois, são N jogadores. Eles têm duas opções, ou agem individualmente, cada um na sua tribo, na sua casa, ou agem coletivamente, abrem mão da sua individualidade, cooperam, e têm um ganho muito maior, há um ganho ainda maior em cooperar. No caso específico da formação da sociedade, inicialmente foi possível por conta de algum elemento agregador, mas muitas vezes numa cooperação, se a gente está falando de empresa, certamente algumas startups, para seguir bem o público-alvo, Fábio, existem concorrentes que são similares. E aí, em certas situações, é importante ponderar se é melhor concorrer e cada um buscar a sua lebre, ou se unir, unir esforços e buscar a um cervo, que é um animal, no caso, seria uma fatia do mercado, que seria mais benéfica para os dois. Não, o ganho seria maior para cada um deles. Então, acho que esse é o primeiro jogo que foi trazido por Rousseau, que não tem nada de, por mais que estudasse matemática, ele não tem nenhuma grande contribuição matemática, para ilustrar como a teoria dos jogos pode ser aplicada para relações sociais e relações extremamente triviais. E, Bradson, isso que você falou, na verdade, está no discurso sobre a desigualdade dos homens do Rousseau, não podemos esquecer que ele é um contratualista. Exato. isso é a base, ele anteviu com séculos antes do primeiro livro de teoria dos jogos, que foi do Von Neumann e do Morgaysten, que chama Theory of Games and Economic Behavior, de 1920, por aí, ele já anteviu, já intuiu um primeiro jogo, que dá origem ao contrato social, que é a cooperação entre indivíduos. não com base em benevolência ou altruísmo, mas com base no auto-interesse em cooperar para chegar a um resultado ótimo coletivo. Exatamente. E até seguindo essa linha já que é para dar exemplos ou situações, tem um jogo muito famoso, provavelmente a maioria dos espectadores aqui já ouviu falar, que é o famoso Dilema do Prisioneiro. É um jogo que foi percebido nos anos 50, ele tem um artigo famoso que deu início e hoje em dia é aplicado em todas as áreas. Como é o Dilema do Prisioneiro? O que é a base inicial dele e como é que ele pode ser aplicado? O Dilema do Prisioneiro seriam duas pessoas cometeram um crime, suponhamos, eu e o Cristiano, deixar o Fábio aqui de vítima do crime, e aí, os policiais precisaram, eles não tinham informação suficiente sobre o crime e não poderiam punir os dois pelo crime cometido. O que é que ele faz? Ele colocou os dois prisioneiros em salas diferentes e conversou com cada um deles separadamente, dizendo, ó, teu amigo lá, ele vai te denunciar, e se ele te denunciar e você ficar calado, você vai ser punido e ele sai. Do mesmo jeito, fazia com o outro. O que é que os policiais estavam querendo? Que ambos os prisioneiros delatassem ao invés de ficarem calados. Só que se ambos ficassem calados, os policiais não teriam elementos suficientes para a denúncia, ou seria uma denúncia por um crime menor. Então, a ausência de cooperação nesse jogo descrito faria com que eu e o Cristiano pegássemos uma pena maior, porque o natural seria ter estímulo para denunciar, para delatar, e aí ambos delatariam e ambos seriam punidos de um modo mais severo. Transformando isso num modelo mais geral, que tipo de situação a gente pode descrever como um dilema do prisioneiro? São aquelas situações em que dois ou mais jogadores, a gente pode expandir isso para N jogadores, eles terminam tendo mais estímulos para concorrer, só que a cooperação geraria um resultado melhor. E aí, Fábio, eu acho que nos dias de hoje eu tenho um exemplo muito visível dessa situação, que é na pandemia a concorrência que a gente vê entre os entes públicos. O que acontece? Cada ente público aí no Brasil está se utilizando da requisição administrativa para requisitar os bens, e aí a ausência dessa coordenação, o que é que faz? Às vezes um município apreende todas as máscaras o EPI e o Estado que precisa também nas suas instituições fica sem. Ou o inverso, é só que às vezes o município termina não tendo um outro instrumento que precisaria estar na mão do Estado. Então, cada um dos agentes age de modo independente e essa concorrência entre eles gera um prejuízo ainda maior para a sociedade. sem dúvida que a cooperação nesse caso poderia ser poderia não, seria um resultado melhor para toda a sociedade. Só que não há incentivo para cada um desses agentes, desses entes públicos cooperem. O que é que a gente pode fazer? Aprendendo sucintamente o que é um dilema do prisioneiro, como é que a gente pode resolver? É isso que a gente tem que aprender da teoria dos jogos é ver um jogo clássico, ver uma situação corriqueira e o que é que a gente pode aprender? Como é que a gente pode solucionar esses problemas? Bem, no dilema do prisioneiro a gente tem a situação mais simples de resolver que é fazer um contrato que tenha enforcement, que você possa aplicar. Então, se os entes públicos tivessem algum tipo de contrato ou um ente que fosse, por exemplo, a União que fosse um coordenador, que fosse um líder nessa interação, ele poderia resolver o problema do dilema do prisioneiro. Outra situação que pode ser resolvida, outra forma de resolução, é se for um jogo repetitivo, que no caso específico é, e aí, na repetição, o agente lá, os dois prisioneiros, ou os N prisioneiros, eles vão olhar o comportamento dos outros prisioneiros na jogada anterior, no momento anterior, e vão adaptar seu próximo passo com base com base naquilo que foi aprendido. Então, se há uma, imagina, eu e o Cristiano não podemos fazer um contrato, porque seria ilegal no caso da confissão, mas a gente faz um acordo de não delação de um ao outro, que é isso que muitas vezes acontece. Se eu percebo no futuro que ele descumpriu, eu vou e também faço, também crio instrumentos de punição. Isso a gente vê cada vez mais quando a gente usa o aspecto informacional, a reputação no mercado, muitas vezes a relação entre os agentes são pautadas por questões informacionais. Então, se você coloca a reputação dos agentes como sendo um elemento importante nesse jogo, sem dúvida que por ser um jogo repetitivo, os jogadores vão querer que no futuro, porque não adianta num jogo repetitivo você tentar antecipar o ganho todo ou querer ter o maior ganho naquele momento, se no futuro você vai perder. Então, um grande aprendizado do dilema do prisioneiro é que muitas vezes em jogos cooperativos barra competitivos, os agentes ganham mais cooperando, mesmo que eles percam naquele momento, mas em busca de um resultado melhor no futuro. Eu queria complementar aqui, entrar também no dilema do prisioneiro depois falar um pouco do chicken game, mas primeiro no dilema do prisioneiro, é que na verdade, e aí, Fábio, o interessante é que a teoria dos jogos de certa forma ela antecipou também algumas, não vou dizer heurísticas ou vieses ou irracionalidades, mas falhas na racionalidade no sentido de alcançar o melhor resultado. Por quê? porque quando os jogadores num dilema do prisioneiro optam por um delatar o outro, porque eles estão numa situação em que a única ação racional é essa, já que um não confia no outro, e um acha que será delatado pelo outro, ambos se delatam, só que pela estrutura desse jogo, se ambos ficassem silentes, eles ficariam com a menor pena, porque esse é o resultado ótimo, como eles não têm confiança um no outro e não cooperam, não quer dizer que seja uma ação irracional, perante essa situação de incomunicabilidade de um com o outro, e de sabendo as recompensas do jogo, que são as punições, teoria dos jogos que se chama payoffs, a única estratégia racional, que se chama estratégia dominante aqui, é um delatar o outro, só que ambos pegarão uma pena muito maior do que se ambos tivessem ficado silentes, e aí parece que isso é sempre um problema, mas isso pode ser utilizado como instrumento também, não é? E qual é o exemplo mais claro disso? É o Instituto da Delação Premiada, né, que, por exemplo, a Operação Lava Jato tanto entregou aí durante todos esses anos de atividade, e como é que é aplicar esse dilema de prisioneiro na prática, é simplesmente criar um incentivo para que um dos réus ou suspeitos de atividades ilícitas naquele contexto, por exemplo, da Operação Lava Jato, tenha incentivo para fazer um acordo com o Ministério Público e delatar outros, e esses outros também terão incentivo para delatar outros, e assim vai se fazendo uma espécie de dilema do prisioneiro múltiplo, com vários julgadores, e dinâmico, porque não é só aquele estático como a gente exemplificou que é o mais simples de todos, e funciona muito bem para os fins do Ministério Público, etc., ou seja, é um instrumento também, mas a gente também observa o dilema do prisioneiro como situações não cooperativas no mundo real, e aí, como bem disse o Bradson, a gente tem que tentar reverter esse dilema do prisioneiro, como por exemplo, na minha área que é a tributária e a tua também, Fábio, e também do Bradson, pelo menos foi até pouco tempo atrás quando era procurador da Fazenda Nacional, ou seja, conhece tributário como ninguém também, que é, por exemplo, a guerra fiscal, a guerra entre municípios ou entre estados, se todos cooperassem, provavelmente não haveria um jogar prejuízo para o outro, um jogar ônus para o outro, um criar benefícios fiscais e jogar o custo para o outro ente federativo, mas o problema é que é uma situação muito parecida com o cartel, o cartel é um típico dilema do prisioneiro, porque no primeiro momento todos estão cooperando, e se a gente transpor isso para os entes federativos também no primeiro momento isso pode acontecer, mas há um incentivo que mais cedo ou mais tarde, um traia o outro, ou deserte, como se diz, na teoria dos jogos, porque acaba havendo mais vantagem naquilo, só que os outros também terão incentivo para trair, então acaba sendo uma traição luta, por isso que o dilema do prisioneiro visto numa situação social, ele é nocivo, porque ele denota não cooperação e um resultado subótimo, como se diz, e um ponto importante nisso é a gente prestar atenção no equilíbrio de Nash, o Fábio no começo falou de vários prêmios Nobel que vieram da teoria dos jogos, o John Nash que todo mundo conhece popularmente do filme Uma Mente Brilhante, estrelado pelo Russell Crowe, é quem modelou ou veio com essa inovação do equilíbrio de Nash, que é quando a gente vê numa matriz de jogo, seja estático ou sequencial ou dinâmico, qual o provável equilíbrio, qual que será a escolha dos agentes racionais naquele ponto? No dilema do prisioneiro é um trair o outro, ali que está o equilíbrio de Nash, no exemplo que o Bradson deu do caça ao servo, tem dois equilíbrios de Nash, um é não cooperar, que cada caçador busca a sua lebre individualmente se cooperar um com o outro, isso é um equilíbrio de Nash, e o outro equilíbrio de Nash é ambos cooperarem e conseguirem juntos, apenas juntos, caçarem o servo, e aí tem uma recompensa maior, há uma recompensa para a cooperação, porque isso fecha muito com o modelo do Homo Econômicos, cujo postulado principal é autointeresse, ninguém está agindo aqui por altruísmo, todo mundo está agindo por autointeresse, então a cooperação é incentivada com base no autointeresse de cada um dos agentes. E antes de passar aqui a palavra, eu queria também exemplificar aqui com uma questão histórica, e sem esquecer também, é importante que todo mundo fique, quem está nos assistindo, saiba que a teoria dos jogos é aplicável para qualquer situação do mundo, e com ótimos resultados, como disse o Brad, só não é infalível, porque nenhuma teoria ou é, mas ele pode ser aplicado no direito, aí até mostro aqui uma clássica obra de professores de Chicago, da Universidade de Chicago, onde o Bradson está estudando agora, Game Theory and the Law, do Douglas Baird, do Gertner e do Picker, um clássico, pode ser aplicado em competição no mercado, pode ser aplicado em guerra, pode ser aplicado no combate ao crime, pode ser aplicado inclusive em interações pessoais, casamento, namoro, tudo isso pode ser aplicado porque tudo envolve estratégia, naturalmente, e eu só queria falar também, sem querer me alongar demais, a teoria dos jogos é tão importante que talvez, eu sempre cito esse exemplo em aula, em palestra, é um pouco dramático, mas os exemplos dramáticos são os mais ilustrativos, talvez os mais eficientes no sentido de chamar atenção, que é o seguinte, provavelmente nós estamos vivos neste momento fazendo esse webinar aqui, com ou sem pandemia, conseguindo interagir, conseguindo sobreviver, conseguindo viver, por causa da teoria dos jogos, não foi só uma vez ao longo do último século, mas eu vou citar talvez a mais interessante, a mais dramática de todas, que foi a crise dos mísseis cubanos em 1962, para quem não sabe, os 13 dias que abalaram o mundo, foi o momento que mais nos aproximamos da terceira guerra mundial, naquela época já havia uma imensa quantidade de armas nucleares, e os Estados Unidos, já estávamos no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham essa base de mísseis nucleares no Alasca, ou seja, relativamente próximo à União Soviética, e a União Soviética, por sua vez, não tinha nenhuma base próxima aos Estados Unidos, até que veio a Revolução Cubana em 1959, e pouco tempo depois, Cuba virou aliada da União Soviética, e aí a União Soviética em 1962 colocou uma base de mísseis lá, apenas 90 milhas do território americano, para um mísseis chegar a essa distância leva alguns segundos apenas, e isso chegou a uma crise, na época era o presidente Kennedy, que realmente abalou o mundo, existe um relógio, ficticiamente chamado de relógio do juízo final, que na época da Guerra Fria se usava muito isso, era uma ficção, mas que chegou, se eu não me engano, um minuto para a meia-noite, meia-noite é o fim do mundo, é a guerra nuclear, e qual foi a estratégia do governo americano, e também da União Soviética, foi o que se chama chicken game, ou, de uma forma mais sofisticada, brinksmanship, que é uma variação do chicken game, que é uma tática de avançar, avançar, sem retroceder, até que a outra parte ceda. Para quem viu aquele filme do James Dean, Juventude Transviada, Rebel Without a Cause, é aquele jogo que tem entre os caipiras americanos, aquela brincadeira de um jogar o carro contra o outro, cada um num carro, e essa única opção que tem é ou colidir ou desviar, só que quem desviar primeiro é o covarde, então é mais ou menos assim, tem equilíbrios de Nash, aí não vai dar tempo de explicar, mas é um jogo de reputação e de ameaça crível, que é bastante importante também, você tem que mostrar que a sua ameaça é crível, não é brincadeira, que você realmente vai atacar, se não for crível, a outra parte não vai levar a sério essa tua ameaça e a tua reputação acaba, e o jogo não funciona. Resumindo a história, foi essa a tática, foi essa a estratégia que os Estados Unidos empregou nesta crise dos mísseis cubanos e forçou a não-soviética a retroceder e a retirar a base de mísseis, depois de uma série de negociações, mas aplicando teoria dos jogos, então vejam como ela é importante que realmente evitou a terceira guerra mundial, só para complementar, dizem que terceira guerra mundial seria com armas nucleares e a quarta guerra mundial seria com tacapes. Pausa e pedra. Pausa e pedra. E aí, realmente, pode parecer que Cristiano está exagerando, mas é verdade, lá na principal escola militar dos Estados Unidos, em West Point, eles ensinam, eles têm uma base forte de teoria dos jogos, porque ela ajuda muito nas negociações. E o exemplo inicial desse jogo reputacional que o Cristiano falou é a famosa Paz Romana, a Pax Romana, que dizia lá, se queres paz, te prepara para a guerra. Não conheço como é o ditado em latim, porque isso eu deixo para vocês juristas, mas a ideia básica é essa, é você criar uma reputação de medo do outro lado. As pessoas sabiam que se alguém mexesse com Roma, Roma ia lá e destruía, até salgava a terra, não deixava pedra sobre pedra. O que é que isso fazia? Com que os outros respeitassem, não significava que Roma precisaria invadir. O período da Pax Romana não foi necessariamente de muita expansão, mas era muito de proteção ao Império Romano, por conta da questão reputacional. Então, é óbvio que os romanos não se utilizaram da teoria dos jogos, mas se utilizaram da lógica, a mesma lógica que a equipe militar de Kennedy se utilizou. o equilíbrio Oi, por favor, Fábio. Israel atualmente essa tática, né? Exato. Se alguém vai lá e lança um misto, é aniquilo. Exato. Inclusive, quem recomendou essa tática para Israel foi um prêmio Nobel, Robert Allman, que é... Eu achava que era o... O Chile... Não, porque ele ganhou junto com o Thomas Schelling, que está aqui, para quem quiser ver, é um clássico da teoria dos jogos, a estratégia do conflito, mas foi o Robert Allman que ganhou junto no mesmo âmbito. Exatamente, eles ganharam juntos e Allman, por ser judeu, ele deu essa orientação para Israel criar essa reputação. Só para... Para informar quem não está acostumado com a expressão da teoria dos jogos, o que o Cristiano falou aí tanto de estratégia de Nash e equilíbrio de Nash, antes de Nash, os jogos, a ideia básica da teoria dos jogos era sempre baseada nas estratégias dominantes, aquelas estratégias vencedoras e aí os equilíbrios, em economia chama de equilíbrio de estratégia dominante. Só que Nash percebeu que às vezes as estratégias não são dominantes e aí ele terminou desenvolvendo uma teoria que é muito simples, o equilíbrio de Nash o equilíbrio de Nash ele se dá quando nenhum dos jogadores tem nenhum estímulo, tem nenhuma vantagem em desviar a sua conduta. E aí o exemplo... Só que ele tem que pensar no comportamento do outro, não é só no seu. E aí o exemplo, inclusive, que ilustrou no filme, um filme muito bom, um ambiente brilhante, dizem que o livro é ainda melhor, ainda não li o livro, mas dizem que é muito melhor. Mas enfim, o exemplo do filme é ele estar num bar com alguns amigos, apesar de que não era muito o ambiente dele. E aí eles iam em busca de conquistas amorosas e eram quatro amigos e chegaram lá e tinham cinco mulheres. Tinha uma que era claramente mais bonita, mais formosa do que as outras. E aí ele pensou, se todos os quatro forem em cima da mais bonita, ninguém ganha nada. Porque ela vai se sentir muito importante, muito bonitona, provavelmente, no máximo, vai ficar com um ou com nenhum e os outros três vão perder espaço com as outras. E aí ele pensou, se nós agirmos, não só pensando no melhor para si, mas no melhor para si com base no comportamento do outro, com base no que os outros vão fazer, vamos conseguir um resultado ainda melhor. E aí essa foi o segundo filme, foi a fonte inspiradora do trabalho de Nash, que ele desenvolveu em termos estritamente matemáticos, até para o mundo jurídico é super interessante, Fábio, porque essa tese de doutorado dele não tem mais do que 25 páginas. E foi suficiente para o cara ganhar um Nobel, enquanto que no mundo jurídico o pessoal fica tão extasiado quando é com 500 páginas, com 600 páginas e se for menor do que isso, não presta. Você vê que não tem nada a ver. Mas enfim, o equilíbrio de Nash é aquele equilíbrio em que nenhuma das partes tem estímulo de mudar a sua conduta. Como o Cristiano falou aí no caso do dilema do prisioneiro, qual estímulo que um dos prisioneiros teria de mudar a sua conduta e não delatar? Se não tiver nenhum elemento externo, nenhum. Então o equilíbrio de Nash é os dois delatarem. Então, resumidamente, o equilíbrio de Nash é isso. É a situação em que as partes não tendem a desviar a sua conduta por ter algum outro estímulo. Adson, eu uso esse, eu já usei várias vezes em aula, em palestra, quando falo de teoria dos jogos, justamente esse trecho do filme Uma Mente Brilhante. Exatamente. Porque o que é legal é que ele identifica o dilema do prisioneiro e ao mesmo tempo ele cria a estratégia para superar o dilema do prisioneiro. Sim. Exatamente. Quer pensar o comportamento do outro? Oi, Fábio. Não, não, pode terminar, Brad. Então, basicamente é isso, é você agir pensando no que os outros vão fazer. Não é só defender o que seria melhor para você, aparentemente, porque a sua estratégia vai se colidir com a estratégia dos outros. E aí, muitas vezes, o que você acha que existe estratégia, ela não é a melhor. Só para voltar à ideia de equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio de um jogo, é aquela situação que se todos os agentes forem racionais, todos os jogadores forem racionais, forem plenamente racionais, o jogo vai chegar a esse equilíbrio, que não necessariamente é a melhor forma para todos, nem significa que todos os jogos vão acontecer isso. Por quê? Porque nem sempre os agentes são racionais. E isso não quer dizer que é um absurdo. Você pega, por exemplo, um jogo de xadrez. O conjunto de jogadas que existe, o conjunto de informações que existe é absurdamente grande. Provavelmente, existe um artigo que estuda o jogo do xadrez e o equilíbrio seria o empate, depois de milhões de jogadas. só que quantos jogos chegam ao empate? Pouquíssimos. Por quê? Porque os agentes exercem a racionalidade limitada dentro do conjunto de informações que ele tem e nem sempre conseguem chegar a esse resultado ótimo. Quando eu falo resultado ótimo, é no sentido resultado ótimo no sentido matemático, no sentido lógico. só para... Provavelmente, Bradson, na lei dos grandes números, se você jogar milhares de partidas de xadrez, provavelmente é que nem pouco cara-coroa, vai acabar dando mais ou menos 50-50. Sim. Com jogadores igualmente qualificados, é claro. Sem dúvida. Mas aí... Oi, Fábio, você ia falar do exemplo? Um exemplo de teoria dos jogos também é a questão da reforma tributária, porque a reforma tributária desde 1990 não sai do papel. Se fala tanto em reforma tributária da necessidade e nunca sai do papel. Ninguém quer abrir mão. E aí, é um dilema do prisioneiro. E aí, aproveitar até para fazer o link com o que o Cristiano falou do dilema do prisioneiro que existe na guerra fiscal. A guerra fiscal também é um dilema do prisioneiro com N jogadores, assim como a ideia da reforma fiscal. A diferença fundamental e aí, no caso da guerra fiscal, qual o estímulo que os jogadores têm? Cada estado, vamos pensar que não existe o CONFAZ, não existe nada. Cada estado vai querer diminuir sua alíquota, ainda mais para atrair as empresas dos estados vizinhos e dos outros estados. Com isso, cria algo que em economia chama corrida para o fundo, que no limite vai chegar a zero. vocês que são tributaristas vão dizer mas isso é bom para as empresas, para o estado, não. E a gente está falando que os jogadores são os estados, nesse exemplo que eu estou dando. E aí, no caso da guerra fiscal, por que a Constituição lá, ela coloca limites para alíquotas? Já pensando nisso. E a ideia do CONFAZ é exatamente, ou deveria ser, a ideia básica é se vir de coordenador para evitar essa corrida ao fundo e prejudicar todos. Então, é tentar criar um elemento mediador. Só que, no caso, Fábio, como você falou, da reforma tributária a gente não tem esse elemento mediador, porque é a briga dos todos os estados, dos 27 estados, dos 5.600 municípios e da União. Cada um com seus interesses, cada um querendo puxar um pouco. Então, não tem um elemento, nem a União é esse elemento. A União não quer abrir mão de suas receitas. Então, esse é o problema. Não vai chegar nem... Eu utilizo o exemplo no meu livro, exatamente como um dos exemplos de dilema do prisioneiro na tributação é a reforma tributária. É um problema e eu participo das discussões de quem está envolvido nas PECs para a reforma tributária e eu sempre coloco esse problema. Até hoje, eu não vi ele ser resolucionado. como desatar o dilema do prisioneiro, porque você está mexendo aí, como disse o Bradson, com literalmente... Nós estamos falando aqui de três esferas federativas, só que uma delas tem... Se a gente fosse mais preciso, quatro, se a gente considerar o Distrito Federal, mas 26 estados, Distrito Federal, União e mais 5 mil, quase 5.700 municípios. Ou seja, cada um com seus interesses que não levam à cooperação. Como faziam com que eles cooperem? Esse é um grande desafio. Um desafio tão grande que até hoje, como bem disse o Fábio, por 30 anos, não sai a reforma tributária. Será que vai sair? No extremo, a gente poderia até reduzir essa situação para três jogadores. Supondo que todos os municípios podem agir como sendo um jogador só. Em teoria dos jogos, isso não é problema ter um jogador múltiplo. Mas aí eles teriam que fazer algum tipo de união. Todos os estados agindo com mais um tipo. O Distrito Federal estaria nos dois, seria uma situação anômala. E a união seria o terceiro. O problema é que talvez nem essa união dos jogadores a gente consiga, como o Cristiano falou, porque existe a competição interna. Um estado, você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem interesse, alguns tipos de interesse que o estado do Rio Grande do Sul ou da Paraíba não tem por conta da base econômica de cada um dos estados é de ser diferente. Mesma coisa com os municípios. Então nem para agrupar em três jogadores a gente consegue. Então é um jogo extremamente complicado e não é fácil de resolver. Veja só que interessante, você estava falando com o FAS, com o FAS, que a gente sabe muito bem que tenta coordenar isso e vetar intenções unilaterais, aí a gente sabe que nunca funcionou. E é muito parecido, olha só como o dilema do prisioneiro é interessante, é muito parecido com o cartel, porque se a gente considerar que o cartel sempre tem um líder que coordena os outros, a gente pode fazer analogamente ao CONFAS, coordenando os demais estados, só que pelo dilema do prisioneiro, mais cedo ou mais tarde, um dos membros do cartel, e a gente transpondo aqui, poderia ser um estado da federação, acaba tendo a tentação de baratear o seu produto. A gente pega, por exemplo, um cartel de postos de gasolina, que chega a um acordo num primeiro momento que todos vão manter o mesmo preço da gasolina. Mas cedo ou mais tarde, alguém vai ter um incentivo de ter aí um lucro marginal e baixar o preço para ter mais clientes. A mesma coisa acontece com o estado que cria um benefício fiscal de forma unilateral para baratear o seu produto, entre aspas, e atrair os seus clientes, ou seja, empresas e contribuintes para si, em detrimento dos demais. A lógica é exatamente a mesma. Exato. Voltando em algum outro exemplo, Fábio, que é muito usado em economia e que acho que para o Instituto Brasileiro de Direito das Startups também tem muita relevância, que é os estudos que analisam a entrada no mercado de uma empresa. Imagina, você vai criar uma startup de um concorrente da Amazon. Por exemplo, será que vale a pena a entrada nesse mercado ou não? E aí existe basicamente duas estratégias, os estudos tradicionais mostram duas estratégias, que é entrar ou não entrar. E aí, geralmente, se você vai entrar, você tem que reduzir o preço e criar algum benefício para ser mais atraente. E o seu concorrente, a empresa grande, ela também vai ter algumas estratégias, que vai ser entrar na guerra de preço e destruir a outra ou se manter. não existe uma solução pré-determinada, vai depender de cada mercado. Muitas vezes, os jogos clássicos e esses estudos, eles servem só de parâmetros e aí a gente tem que adequar para cada um desses modelos específicos. O que a gente estava falando aqui da guerra fiscal é um tipo de jogo, por mais que seja muito parecido com o dilema do prisioneiro, é um tipo que é um pouquinho diferente da reforma tributária. assim como esse outro jogo que eu estou falando, a entrada no mercado vai depender do tipo de mercado. Quais são os concorrentes, quais são os elementos que fazem parte da função de retorno, da função de estratégia de cada um dos agentes. Então, a grande vantagem da teoria dos jogos é dar esses elementos gerais que você consiga formular o seu raciocínio, o seu pensamento para tomar as decisões. Não é por aí, Cristiano? Perfeito. Exatamente isso. Na verdade, a gente está sempre, todos nós, seres humanos, indivíduos, estamos sempre em frente, convivendo, agindo estrategicamente, queiramos ou não. É. Você falou aí das relações. Tem um outro jogo clássico que era conhecido como a Batalha dos Sexos. Exato. É um jogo que foi desenvolvido nos anos 70, nos anos 80. e aí, alguns autores modernos como Osborne, estava filando aqui olhando o nome do autor, mas Osborne, ele usa a mesma expressão, B-O-S, que seria do Beethoven's Sex, mas para, como ele é politicamente correto, ele diz Bach ou Stravinsky. Qual a ideia básica? Em certas relações, o jogo clássico era eu quero ir assistir um jogo de futebol, no caso, acho que era jogo de boxe, e minha mulher quer ir para o balé. Como é que a gente faz? Porque a presença de minha esposa seria muito mais importante do que assistir o jogo. Mas eu ir para um jogo que eu gosto é melhor do que ir para um jogo de balé onde eu não vou ter prazer nenhum. Então, como o Cristiano falou, tem dois equilíbrios de Nash, que é ela ir comigo ou eu ir com ela. E aí, o exemplo lá do Osborne, ele muda as opções para ser ou ir para um espetáculo de Bach ou de Stravinsky. O que importa é, existem duas escolhas e cada um dos agentes podem escolher entre elas, mas eles preferem estar juntos do que estar separados. Qual a resolução desse jogo? Não existe uma solução única, que é uma solução perfeita, como existem dois equilíbrios de Nash, se a gente trata isso como um jogo repetitivo, qual a melhor solução? E aí, até, pelo menos é o que eu uso no meu casamento. Às vezes, eu cedo e vou para o seriado que ela quer e, às vezes, ela cede e vai assistir o jogo comigo. Então, você cede muito mais. 90 a 10. mas porque também faz parte da minha estratégia. Sempre é melhor, no caso desse jogo específico, e é um jogo que serve para uma relação social, mas serve também para a empresa, serve para outras, para uma contratação. Às vezes, é melhor você contratar uma pessoa para um setor, para trabalhar junto ou não. a lógica da teoria de jogos nem sempre ela tem uma solução perfeita, nem sempre a solução é única, mas, às vezes, a estratégia é mista. Você, considerando o jogo repetitivo, você, 50% das vezes, para mim, 50% é pouco provável, não é, Cristiano? 90% das vezes eu vou assistir um seriado com ela e 10% ela vai comigo. É possível porque a gente tem uma coordenação e a coordenação entre nós facilita. Em outros jogos, a gente não tem tanta informação e temos que tomar a decisão sem a informação do que o outro agente vai decidir. E, às vezes, as soluções não são as melhores, são subótimas. E tem algumas expressões que é importante a gente comentar para o pessoal que não está familiarizado, que está nos assistindo, que jogos repetitivos tem uma estratégia que se chama tit for tat, que é bastante importante, que é justamente se você foi legal comigo no jogo anterior, eu tenho incentivo a ser legal com você. Se você não foi legal comigo, eu tenho incentivo a retaliar. Ou seja, então a cooperação acaba sendo de novo na base do que foi feito no jogo anterior. Tem muito a ver com reputação, tem muito a ver com comportamento passado. Então, assim, acaba sendo sempre uma estratégia também baseada no alto interesse racional dos agentes econômicos. E aí, esse é o... Como é o Fábio? Um exemplo bem atual que tem acontecido é a questão da crise ocasionada pelo Covid, que é um exemplo de aplicação da teoria dos jogos. Porque para as empresas que estão em crise devido à quarentena, é melhor para elas, muitas vezes, e também para os funcionários que elas possam demitir em um acordo pagando parte dos direitos trabalhistas, ou que pelo menos possam reduzir os salários separadamente, etc. E que com isso não tenham que fechar as portas e depois, aos poucos, na medida em que a economia for se recuperando, ela recontrate esses funcionários do que elas fiquem inviabilizadas de demitir ou de reduzir o salário e fechem as portas permanentemente e esses empregos sejam extintos e depois muitos milhares de funcionários vão querer buscar empregos e não vão ter porque essas empresas foram extintas. Então, às vezes, uma cooperação nesses casos também é importante e é o melhor resultado, embora não seja um resultado ótimo nem para um nem para o outro. Perfeito. Acho que o exemplo foi ótimo e serve tanto para a relação trabalhista como também para as relações comerciais. é bem comum nesse momento de pandemia as empresas revirem contratos e reduzirem contratos com escritórios, com fornecedores e os fornecedores terminam, mesmo tendo um contrato por um valor maior, eles terminam aceitando porque é ou é isso ou nada. Ou é isso ou você quer se impor... Você sabe... E aí, nesse ponto, Fábio, a questão informacional é muito importante. Todo mundo sabe que a contraparte, que a empresa, ela não está agindo de má fé, que não é necessariamente... Ela não está fazendo isso para reduzir os custos e o dono embolsar o lucro, um lucro maior. Não é isso. É uma situação extrema, uma situação de pandemia em que ocorre com todos os jogadores, todas as empresas no mercado e aí me parece que a melhor estratégia é renegociar, é aceitar um valor menor, porque no longo prazo você vai ter um benefício maior. Exato. Quer ver um outro exemplo de aplicação extremamente útil da teoria dos jogos é na transação tributária, que foi instituída ano passado pela chamada medida provisória do contribuinte legal e que já foi convertida em lei e que é uma barganha, porque é o que está muitas vezes ou quase sempre, não quase sempre, mas muitas vezes o que está por trás de uma interação estratégica é a barganha, é a negociação. Isso nada mais é do que a barganha entre físico e contribuinte, que é puramente estratégica, em certo sentido é muito parecida com o chicken game, em questão de quem avança, quem recua, quem tem o upper hand, quem tem mais vantagem, eu diria que o fisco tem nesse caso, porque até pela indisponibilidade do bem público é mais ou menos análogo a uma negociação entre os sujeitos de direito privado, que, por exemplo, um tem um limite dado pelo cliente para negociar, então ele está confortável, ele não pode ir além daquilo, isso acaba dando uma vantagem na barganha, de certa forma, mas, assim, é um caso onde a teoria dos jogos é altamente aplicável, que é a transação tributária, que foi recentemente instituída por essa lei em nível federal e que já existe em alguns municípios também, como o Blumenau, por exemplo, como forma de barganha entre físico e contribuinte. Excelente exemplo, Cristiano. Inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional regulamentou, recentemente, acho que tem três semanas, e quando eu vi o regulamento, na verdade, eu não tinha lido tudo e eu fui discutir com alguns amigos que são da PFN, porque, sabe qual a minha preocupação? Eu não pensei no físico como jogador, eu pensei no servidor público, no procurador como jogador. Então, o que acontece? Qual o estímulo que o procurador tem para transacionar ou não? Servidor público, via de regra, ele quer, como qualquer agente, o salário dele é fixo. Então, ele quer trabalhar o mínimo possível. Primeira coisa que eu perguntei, é fácil fazer isso aí? Porque se é um procedimento extremamente complicado, é mais fácil para o procurador manter lá a execução, se for uma execução fiscal, deixa o processo como está. Então, a gente tem que pensar no... pensar no outro lado, pensar no servidor, o procurador, como é que ele vai fazer? É simples para ele, é só apertar um botão, é mais fácil para ele isso ou da continuidade na execução fiscal? E aí, nesse aspecto, foi muito interessante a portaria, porque é extremamente simples, é praticamente automático, até 15 milhões de reais, as renegociações, existe o tudo lá fixado, porque ainda tem outro problema, Cristiano e Fábio, o servidor, ele quer trabalhar o mínimo possível e ele não quer ter o risco de responder um PAD, responder um processo administrativo, imagina, acharem que eu transacionei com o Cristiano e ganhei alguma coisa, não, eu prefiro manter a execução fiscal. Então, isso é um ponto complicado e aí, no caso específico da PFN, a portaria foi muito interessante, porque diz que até 15 milhões o procedimento é automático, o procurador, ele não tem um trabalho extra, o procurador, ele não vai ter muita margem para negociar, quer dizer, a margem é a margem que está lá no próprio sistema, na própria portaria, e aí com isso ele se resguarda, ele vai ter menos trabalho e ele vai ter um limite ali fixo, então ele não vai ter um risco de responder um processo administrativo disciplinar. Então, a grande vantagem é olhando o servidor. Olha que interessante, estatisticamente, a maior parte das execuções fiscais não ultrapassam esse valor. Aí você vai dizer, o que ultrapassa, o procurador pode fazer? Pode. Pode. Qual o incentivo que ele vai ter? Bem, provavelmente visibilidade, porque você fazer algo relevante, conseguir parcelar, conseguir fazer um acordo, uma transação de um valor alto, é algo que a carreira divulga internamente e às vezes externamente, e os servidores ficam envaidecidos, qualquer pessoa fica envaidecida e fazer um trabalho digno de elogio. Então, o incentivo para um trabalho menor, para um valor menor, é tudo automático. Se for um valor maior, o incentivo é natural de um trabalho bem feito. Então, me pareceu muito bem desenhada essa portaria, porque você não criou desestímulos, você pensou o procurador, pensou o servidor público como agente racional. E aí, nesse aspecto, eu gosto até de contar um caso, um caos que aconteceu comigo, Cristiano, acho que talvez nunca tenha lhe contado. Logo que eu entrei na PFN, há quase 15 anos, eu fui para São Paulo, aí em São Paulo, e a DIAF é uma quantidade imensa de processo, é um trabalho muito grande, e eu nunca tinha lidado com processo nenhum, mal conhecia processo. eu e vários colegas, estudando para concurso, geralmente, não tem prática. E aí, muitos processos chegaram lá, e teve um processo de uma colega, que era, na época, não existia a possibilidade de desistência, de não recorrer, se houvesse condenação em honorários, olha só, condenação em honorários, quando o juiz extinguisse a execução, por, com exceção de pré-executividade, só havia a possibilidade de não recorrer, se fosse com embargos. Uma besteira, hoje em dia, isso não tem mais. E aí, a condenação era em 400 reais, e a colega foi e recorreu, entrou com apelação. Aí chegou, voltou para mim, porque ela apelou, a outra parte achou que o valor era pequeno, e entrou com apelação adesiva. Aí veio para mim, para eu contrarrazoar a apelação. Aí eu olhei para o processo cheio de uma pilha, não sei quantos processos para fazer, aí pensei, bem, qual a probabilidade da corrigedoria pegar uma coisa errada que eu tenha feito? Muito pequena. Qual o valor? O valor é baixo. O tribunal, o TRF3, costumava condenar naquela época a mil reais de honorário. Então, para o meu cliente era melhor ser condenado em 400 do que ser condenado em mil. Concorda? Claro. Só que a colega recorreu, porque o estímulo dela era mais fácil. Ao invés de fazer uma nota justificando o não recurso, porque precisaria fazer uma nota, ela fez um, pegou lá o modelo e fez o recurso. No meu caso, eu queria que contrarrazoar. E aí eu pensei, rapaz, se eu for contrarrazoar isso aqui, eu vou perder pelo menos uma hora e um monte de processo aqui. Pensei, pensei, peguei a caneta mesmo por cota, desisto da apelação. Minha estratégia foi extremamente simples. Na pior das hipóteses, se fosse descoberto, o que é que eu faria? Justificaria para o meu cliente, era melhor aquela estratégia de não recorrer, porque a condenação de 400 reais é menor do que mil reais. Mesmo não havendo a dispensa formal, me parecia que era a melhor estratégia. E para mim, terminou sendo mais rápido, ou seja, melhor dos mundos para mim. Eu consegui a melhor solução para o meu cliente, no caso, a União, e trabalhar de modo mais rápido. Então, muitas vezes, a gente precisa pensar um pouco fora do habitual para conseguir otimizar o trabalho, otimizar a produção e conseguir um melhor resultado, seja para o seu cliente, seja para você, que são jogadores diferentes, são atores diferentes. E aí, no caso, só para retornar a lógica da transação tributária, no caso específico da PGFN, me pareceu muito interessante considerar esse comportamento do servidor público para diminuir o trabalho, porque senão não teria efeito prático, porque eles vão sempre pensar no que é mais fácil, mesmo que não seja o melhor para a União. Interessante. Aliás, esse tema será devidamente enfrentado por nós e o nosso livro, não é, Bras? Exatamente. Interessante, o Richard Posner, que é talvez o nome mais famoso mundialmente na análise econômica do direito, ex-juris federal e grande jurista e autor prolífico, tem um insight, uma sacada genial que você estava falando. Qual é a forma do funcionário público que tem salário fixo, qual é a forma que ele tem para aumentar o seu salário, entre aspas? É diminuir a capacidade de trabalho, né? Esse é o ponto. E não estou dizendo que está errado, são simplesmente incentivos. Então, a gente volta para o tema principal que é o loano econômico, lembrando que somos agentes, somos todos, de novo, é um modelo, apenas um modelo, mas por esse modelo somos todos agentes racionais que reagimos a incentivos e reagimos no sentido de sempre querer melhorar o nosso bem-estar. É assim que a teoria econômica funciona e nesse contexto a teoria dos jogos também. E aí, até nessa mesma linha, Cristiano, como reage a incentivo, eu fiquei bem contente em saber o que ocorreu na Advocacia Geral da União, depois de eu ter saído, que foi, eles estão sendo remunerados por parte fixa o subsídio, mas também por uma porcentagem dos honorários. Com isso, você cria um incentivo para eles arrecadarem mais, para eles serem mais efetivos. É simplesmente tratar o servidor público como agente racional. Quando você cria lá um limite qualquer, como você disse, ele vai reduzir a carga de trabalho ou vai te se corromper. Essa é a lógica. como a corrupção tem também um outro custo moral, tem outros riscos, é mais fácil simplesmente diminuir o esforço do trabalho. Exatamente. Isso serve também, do mesmo jeito que para servidor público, para o empregado, para quem trabalha em uma empresa. Se você remunera seu empregado meramente com base no valor fixo, ele talvez não tenha o incentivo para dar aquele trabalhozinho extra, para fazer aquele que serão numa sexta-feira à noite. Sem esquecer, né, Branson? Acho que a gente vai tentar me adiantar no horário, mas tem que lembrar como é delicado lidar com incentivos. É importantíssimo a gente perceber a importância deles e tentar manipulá-los em política pública, em design normativo da melhor forma possível. Mas, às vezes, mexendo no incentivo aqui, você mexe em outros que você não está enxergando. Então, por exemplo, a questão que o Branson estava falando era a questão do bônus, tanto na parte pública quanto na privada. Você dá uma recompensa pelo extra mile, pelo trabalho a mais que aquele funcionário deu, fez. Mas não podemos esquecer que, às vezes, isso gera risco moral, moral hazard, que é algo bastante estudado pela teoria econômica e pelo Lone Economics também, que é incentivo a mau comportamento, que foi a crise, por exemplo, um dos problemas da crise de 2008, a crise dos subprimes, desde os executivos do mercado, tem incentivos a fazer alavancagens, a vender e criar derivativos malucos, a financiar hipotecas baseadas em lastro nenhum, hipoteca da hipoteca da hipoteca, porque isso aí alavancava, criava mais operações e garantia o seu bônus atual. E isso aí acabou, o que se chama também economia de agente principal, acabou com o mundo do sistema naquela época. Exatamente, muito bom. E em economia você tem que fazer isso, assim como nas políticas públicas, você tem que considerar todos os elementos. É como hoje em dia em políticas públicas vem crescendo a ideia da necessidade do estudo de impacto regulatório, que é exatamente para você analisar todos esses elementos, porque a priori você mudar uma coisa traz um prejuízo. E tem um estudo importante de um economista aqui de Chicago, que a gente conheceu lá em Minas, Cristiano, Sam Peltzman, que se chama efeito Peltzman. O que é o efeito Peltzman? Quando você cria uma regulação objetivando um resultado, muitas vezes o resultado piora por outro efeito. Explicar como foi que ele chegou a essa conclusão. Ele estava estudando as mortes de trânsito aqui nos Estados Unidos após a obrigatoriedade do cinto de segurança nos anos 60. Quando se tornou obrigatório o cinto de segurança, por incrível que pareça, houve um aumento da quantidade de mortes. E aí ele foi estudar por quê. A conclusão que ele chegou é que com aquela segurança que era passada pelo cinto, as pessoas passaram a aumentar a velocidade, os acidentes passaram a ser mais sérios, passaram a ter outros tipos de acidente, outros tipos de atropelamento. E aí o efeito daquela política de obrigar a colocar os cintos para reduzir a morte terminou aumentando tendo um resultado externo pior. Ele não quis, ele não disse em momento algum que a política de colocar cinto de segurança obrigatório foi ruim. Não. Mas é que a gente tem que considerar que às vezes o incentivo, no caso específico, o incentivo passado pela segurança era correr mais e aí os acidentes eram piores. então o que a gente faz na teoria dos jogos o que deve ser feito num bom jogo num desenho de um bom jogo é você tentar colocar todas essas variáveis como o Cristiano falou a relação do agente principal que é quando você contrata alguém deve ser é um tipo de jogo também então você deve colocar todas essas variáveis para tomar as melhores decisão. Eu gosto muito de uma anedota que deu uma anedota específica de Garrincha dentre várias Feola técnico da seleção brasileira de 58 ele chegou antes do jogo com a União Soviética e foi dar uma orientação sobre uma jogada ensaiada explicou os detalhes da jogada e aí Garrincha na simplicidade dele olhou para eles professor o senhor já combinou isso com os russos exatamente isso na simplicidade Garrincha disse tudo às vezes nós precisamos combinar com os outros agentes ou supor que os outros agentes vão agir conforme o que queremos porque as pessoas dependem uns dos outros então se você cria um estímulo para para um agente fazer algo esse estímulo pode ter consequências fora dessa dessa análise inicial que muitas vezes são prejudiciais é importante analisar o contexto geral analisar esses outros espaços a gente vê muito isso no direito brasileiro que tradicionalmente ele é falho em analisar incentivo que o tiro sempre sai sempre eu não digo mas muitas vezes sai pela culatra explica o exemplo do cartão de crédito ter que ser mesmo o preço do do em dinheiro como é que é esse exemplo eu não lembro conta aí para nós conta aí para a gente teve uma época que se tornou obrigatório acho que por uma decisão do STJ talvez enfim algum instrumento normativo geral que ou era uma lei que dizia que o pagamento em dinheiro tinha que ser no mesmo valor do pagamento com cartão de crédito só que continue aí continue aí conta aí conta aí que eu não lembro os detalhes cada taxa do cartão pois é só que exatamente a empresa ela paga uma taxa pelo cartão então como ela paga essa taxa o legislador pensou não eu vou criar um benefício para quem paga no cartão pagar o mesmo preço do que paga em dinheiro se a pessoa paga em dinheiro 100 reais não pode pagar 105 com o cartão não essa taxa tem que ser incorporada pelo lojista pelo empresário e aí qual foi a consequência o empresário botou tudo 105 ao invés de ele reduzir para 100 o do cartão ele aumentou o do dinheiro quer ver quer ver outro super recente que é totalmente efeito Peltzman o nosso prefeito aqui em Porto Alegre por causa da pandemia ele achou que seria uma solução inteligente diminuir a quantidade de ônibus transporte público para evitar pessoas tendo contato uma com as outras e aumentando o risco de contaminação qual foi o efeito imediato os demais ônibus tiveram uma aglomeração muito maior evidente as pessoas precisam fazer as coisas precisam sair para trabalhar então é o efeito Peltzman exatamente o oposto nesse caso do que o incentivo inicial pretendido buscava alcançar e aqui em São Paulo foi parecido também visando diminuir a contaminação o prefeito proibiu os carros de circularem dia sim dia não colocou rodízio dia sim dia não o que aconteceu ao invés de diminuir o contágio todo mundo foi para os transportes públicos ficaram abarrotados de gente e o contágio aumentou muito mais exatamente e isso é um grande problema que a gente vê a aplicação do direito e economia cada vez maior no Brasil que nos tribunais até nos tribunais superiores falta muito falta aumentar ainda muito mais a aplicação nós temos vários exemplos que estão acontecendo agora na pandemia que é tabelamento de preço qual é a consequência não é benéfico para o consumidor o que vai acontecer as empresas fabricantes de álcool gel por exemplo elas não vão ter gel se tiver e além disso elas não vão nem conseguir verificar como é que está a demanda se a demanda está grande se a demanda está pequena porque o tabelamento de preço perde a sensibilidade para ver a questão da demanda interessante que não pode falar não que está ocorrendo por exemplo em algumas cidades menores fechamento do comércio salvo supermercado banco e lotérica o que tem acontecido na prática os comércios estão praticamente quebrando e as pessoas estão todas se aglomerando nos supermercados e lotéricas daí ficam conversando tomando de marrão lá no Rio Grande do Sul e o comércio quebrando em vez de adotar uma política mais amena por exemplo como o uso de máscara e redução da orientação do número máximo de pessoas por estabelecimento não simplesmente fecharam os estabelecimentos e abriram alguns essenciais só que ocorre acaba ocorrendo aglomerações acabou ocorrendo aglomerações que ficaram abertos e a mesma coisa que está acontecendo por exemplo em São Paulo com abertura gradual dos estabelecimentos tudo bem estão abrindo gradualmente cada vez mais só que com o horário reduzido e o que acontece formação de filas na frente dos estabelecimentos e aglomerações sendo que se fosse inclusive estendido o horário de funcionamento muito menos pessoas iriam se amontoar nas lojas para o estabelecimento tudo isso Voltando à teoria dos jogos existe uma razão que não é falta de sensibilidade ou intransigência de por que que governos e eu lembro agora imediatamente do governo americano que é um dos mais atingidos por isso por que que não negocia com o terrorista isso é uma estratégia de teoria dos jogos você afeta a sua ameaça crível você cede na verdade numa primeira vez e a tática do terrorista por exemplo vai ser aumentar os ataques os atentados então existe uma estratégia de não negociação aqui isso é muito importante e eu lembro Bradson há cerca de dois anos é obviamente que eu não estou fazendo nenhuma conexão entre greve dos caminhoneiros e terroristas não é isso de forma alguma mas a primeira vez que o governo na época cedeu as primeiras exigências dos caminhoneiros os grevistas a primeira coisa que eu pensei foi com o raciocínio de teoria dos jogos ferrou agora já era agora sim que a greve vai aumentar e vai e vai escalonar porque é um jogo repetitivo o tempo se repete não que o tempo se repita mas ao longo do tempo as situações se repetem e aí se você percebe que uma das partes ela cede rapidamente é só eu tenho três filhos Fábio três filhos pequenos e aí eu sempre aplico a lógica da teoria dos jogos com eles ainda bem que eles não estão aqui não vão ouvir isso mas toda vez que eles pedem alguma coisa ou toda vez que eu sei que eles fizeram algo errado e pedem alguma coisa se eu ceder por mais que às vezes eles estejam de bom humor e queiram ceder eu posso sinalizar que eu vou sempre ceder e eles vão sempre pedir então muitas vezes é importante ser duro como o Cristiano estava falando aí somente para criar essa reputação de de que não vai negociar com o terrorista de que não vai negociar só para não criar um hábito do outro jogador achar que isso pode acontecer imagina você tem um funcionário o Fábio e aí ele chega e diz quero sair recebi uma proposta na outra empresa e quero sair você vai e negocia a primeira vez aí ele percebe poxa se eu chegar aqui ele vai me dar um aumento aí passa seis meses ele chega de novo você cede de novo qual a mensagem que você está dando não só para ele mas até para os outros não estou dizendo que necessariamente você deva mandá-lo embora às vezes são situações pontuais situações atípicas o funcionário é muito bom mas boa parte das vezes você deve sempre levar em consideração que aquilo é um jogo repetitivo que você pode estar mandando um sinal para o mercado mandando um sinal para os seus empregados ou para os seus concorrentes que você vai ceder sempre e aí a outra parte vai sempre exigir mais um pouquinho sempre querer mais um pouquinho que foi como o Cristiano falou o que aconteceu com os caminhoneiros o governo deu subsídio lá para a diesel e aí qualquer crisezinha que acontece eles ameaçam fazer a mesma coisa é por isso que existe estratégia não que isso seja sempre o correto vai depender do contexto mas estratégia de acordo em processos por exemplo com o tecido de massa ou processos trabalhistas numerosos numa indústria é mais ou menos a mesma estratégia também às vezes você sinaliza que faz acordo fácil você pode incentivar a virem muito mais processos contra você exatamente pegar o no caso da dejuizado pequenos valores a maior parte das demandas são de concessionárias seja telefonia ou alguma outra porque muitas vezes eles não fazem acordo para não mandar essa sinalização vai lá às vezes o prejuízo deles é até maior mas eles vão infernizar sua vida vão demorar o máximo para pagar para que não passe essa sinalização que qualquer situação eles transacionam e aí até pegar um exemplo inverso que acontecia antes justiça do trabalho qual a sinalização que a justiça do trabalho mandava para os empregados para os trabalhadores até a reforma trabalhista entre na justiça porque na pior das hipóteses você não ganha nada você não vai ter prejuízo nenhum você não tem que pagar não tem que pagar nada então todos os trabalhadores quando eram demitidos mesmo que estivessem recebendo tudo eles iam demandar judicialmente e aí o que acontecia a justiça se superlotava de processos com a reforma trabalhista mandou uma sinalização qual foi? se você faz se você demanda de modo irresponsável você pode ter que pagar honorários criou um custo antes não tinha custo quer dizer o custo que tinha era mínimo era só o custo do tempo as pessoas perderam o tempo e o benefício era uma possibilidade de receber um trocado extra ali da sentença trabalhista hoje em dia não hoje em dia tem um custo e é o que aconteceu vocês que vocês são trabalhistas é outro nível de advogado mas certamente tem contato com advogado trabalhista o que foi que aconteceu com a justiça do trabalho quantidade de processos se manteve ou diminuiu? diminuiu drasticamente porque mandou um incentivo era um jogo repetitivo e agora a mensagem que passa para os trabalhadores e para os advogados trabalhistas é entre na justiça de modo irresponsável e você vai ter que pagar honorários com isso diminuiu muito a quantidade de demandas exatamente ou seja tratou os agentes os jogadores em questão como agentes racionais e aí Fábio tem uma parte da teoria dos jogos que é uma parte mais nova que ele chama teoria dos jogos reversa que é o design de mecanismo alguns dos ganhadores Nobel foram por conta dos avanços no design de mecanismos que é o que? é utilizar a racionalidade econômica é se utilizar dessa dessa ideia básica para você desenhar os mecanismos seja de mercado seja de um jogo então muita coisa que a gente falou aqui se utiliza da lógica do design de mecanismos você vai formatar um mecanismo mecanismo jurídico uma instituição com base nessas informações prévias nesse desenho prévio de jogo que você tem então um exemplo clássico esse outro exemplo da transação tributária como colocamos aqui como Cristiano colocou como você colocou outro exemplo e aí para a área de direito administrativo licitação a forma da licitação quando a gente vai ver a evolução que teve a mudança dos tipos lá quando criou o pregão que foi um grande avanço por celeridade por inverter a lógica de algumas etapas lá por criar um leilão inverso porque o leilão é uma forma é um desenho existem vários tipos de leilão diferentes é um desenho que se faz para que o o agente consiga o outro jogador ele revele sua informação então quando eu faço um tipo de leilão eu quero que os licitantes passem a informação o mais próximo possível a informação real deles que no caso de uma aquisição do ente público de uma licitação o que o ente público quer? qual o menor preço que vocês estão dispostos a me vender? só que se ele perguntar isso ninguém vai responder e aí você desenha uma instituição você desenha um tipo de leilão para que esse valor seja atingido e aí existem leilões fechados como acontece com a concorrência com a tomada de preço e existem leilões abertos como acontece com o pregão lá na fase final que as partes ficam diminuindo os valores então você utilizou a lógica da teoria econômica para desenhar um mecanismo para desenhar uma instituição que vai atingir o seu objetivo então a teoria dos jogos muitas vezes pode ser usada para esse desenho estratégico para esse desenho de instituição quer ver uma coisa interessante Bradson num livro do Stephen Levitt na verdade o terceiro ou quarto livro é o Thinking Like a Freak que é uma continuação lá do Freakonomics do Super Freakonomics que ele exemplifica com David Lee Roth e o Van Halen vocalista do Van Halen grande banda de rock americana que lá nos anos 70 e 80 colocava uma cláusula no contrato quando fechava um show que era a seguinte cláusula porque o contrato era complexo o contratante tinha que prover energia elétrica o suficiente para todo aquele equipamento de som gigantesco que era recordista até no Guinness na época de potência e volume tinha que ter o camarim com tais especificações tinha uma série de exigências da banda para os contratantes só que eram contratos grandes então eles colocavam uma cláusula no contrato que era a seguinte que os M&M's os chocolatinhos aqueles coloridos quando fosse ser servido no camarim só não podia ter um marrom tinha que tirar todos os marrons e deixar os demais mas por quê? porque eles eram primadonas eles estavam interessados só nos outros M&M's e não no marrom não era simplesmente uma estratégia para ver se os contratantes realmente teriam lido o contrato e teriam cumprido as demais cláusulas que aí sim eram importantes como por exemplo energia elétrica suficiente potência palco do tamanho X então uma estratégia um desenho de mecanismo aí Exatamente e isso faz o quê? qual o benefício final reduz o custo de transação porque para eles testarem todos todos os equipamentos para saberem se estava adequado era o custo que eles teriam para isso era muito grande então coloca uma besteira dessa para mostrar o quanto a outra parte para sinalizar passar a informação para que a outra parte para o outro jogador passar a informação que eles querem saber que é o contrato foi cumprido o contrato eles foram atentos aos detalhes contratuais exatamente o que era importante para eles era isso era saber se não era como o Cristiano falou não é que eles tinham frescura que não comiam tinha medo do marrom do MM marrom era só para ter a certeza que eles estavam cumprindo o contrato é genial é genial e é um desenho de mecanismo exatamente é um mecanismo que ele criou que ele colocou no contrato para passar a informação sobre o qual a outra forma que eles teriam pedir laudo técnico de todos os equipamentos mas o custo seria altíssimo para isso então foi algo genial que eles fizeram de colocar esse pequeno detalhe mas que transparecia todo o cumprimento ou não do contrato bom acho que nós vamos nos encaminhando para o final uma hora e meia de live e nós ainda temos um bom público até peço desculpa Fábio eu e Cristiano gostamos muito do tema então se deixasse aqui a gente falava mais duas horas se colocasse um vinhozinho em Cristiano aí que varava a noite cestou cestou então talvez a gente tenha falado um pouco demais mas é por paixão ao tema sim nós podemos fazer outras lives no futuro sem dúvida e com certeza vai ter uma adesão ainda maior depois porque grande parte do nosso público não consegue assistir ao vivo mas assistir depois excelente nós tivemos aqui a presença também os espectadores de grandes nomes do direito Pedro Nardelli Eduardo Salucci vários grandes amigos qualificam ainda mais o nosso público sem dúvida um abraço a eles sim e eu agradeço um abraço a todos eles ao Bradson e ao Cristiano que são não vejo nomes melhores para participar desse evento são referências mesmo no tema e alguns dos precursores da Lone Econômica do Brasil e que muito contribuíram para o aprofundamento dos estudos sobre o tema no país então cada vez mais basta ver que vão lançar um novo livro agora então espero que todos os nossos espectadores tenham gostado eu gostei bastante e eu agradeço a presença dos nossos convidados hoje e a presença de todos que nos assistiram e abriram mão de estar assistindo Netflix fizeram um trade-off entre assistir Netflix e assistir a nossa live numa sexta-feira de noite exatamente agradeço a Fabio agradeço a Cristiano e a todos os espectadores por terem optado e não só escolheram assistir mas persistir ficaram até até aqui agradecemos mais uma vez não foi um curso de oportunidade proibitivo para eles ficamos muito felizes agradeço também agradeço mais uma vez o convite do Fábio a companhia do Bradson aqui para debater para conversar sobre sistemas tão interessantes e a presença de todos que nos assistiram foi um grande prazer participar desse webinar boa noite a todos boa noite um grande abraço tchau 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 tchau